é conseguir ter uma presença, ter prestígio, ter atratividade, conseguir atrair professores, conseguir atrair estudantes, conseguir atrair investigadores do máximo de qualidade possível. E, portanto, ter um prestígio, uma atividade, uma comunicação com a sociedade que o permita. Mas, até porque sei, de facto, que para a geração mais nova, aquilo que não existe na internet, não existe. É claro que eu, aos meus filhos em particular e a muitos outros, tento sempre explicar que há muita coisa que diz isto na internet que não existe. Agora, eu gostaria, de facto, era que nós conseguíssemos encontrar, todos em conjunto, e confesso que não tenho grande solução para isso, pistas talvez, uma forma de criar, no mundo digital, também alguma regra de seleção natural. Porque se ela, se não for intrínseca ao mecanismo, ela não funcionará. Não depende de entidades reguladoras, desculpa-me, nessa matéria, terá que ser... Obrigado. 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 Obrigado.